7h16, bom dia, tá no ar o Inter TV Notícia desta segunda-feira, 5 de março, vem com a gente. Esta é a semana do Dia Internacional da Mulher, dia 8, né? É um dia depois dessa data, em 9 de março, a lei do feminicídio completa 3 anos. Pesquisas já mostraram que a cada 3 casos de assassinatos de mulheres, 2 ocorrem dentro das casas das vítimas. A Vanessa Peixoto, em Patinga, tá com uma psicóloga, vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Oi Vanessa, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia pra todo mundo. Olha só, esses casos que você disse, né, de violência física contra a mulher, são só um dos tipos de relacionamento abusivo. Então, aqui ao meu lado está a Keline Dório, que é psicóloga, como você disse. O que caracteriza um relacionamento abusivo? As pessoas tendem a pensar que o relacionamento abusivo é só no físico. Só que reconhecer que se está no relacionamento abusivo nem sempre é fácil, porque ele abrange outros campos. Ele abrange o campo físico, ele abrange o campo verbal, em que o parceiro, ele agride de forma ali, falando, tentando diminuir o outro para que ele se sobressaia. O abuso pode ser também psicológico, que é essa questão de ficar ali delimitando espaço, através de muitos ciúmes e tudo mais. Pode ser também um abuso financeiro, em que o parceiro proíbe o outro de trabalhar e controla os gastos. E também um abuso tecnológico, que é essa parte aí de ficar fiscalizando as redes sociais, olhando o celular, com quem está conversando, com quem está falando. Como identificar que você está num relacionamento abusivo não é simplesmente uma questão de ciúmes, de possessão do parceiro? O relacionamento tem que ser agradável na maior parte do tempo. Se estiver diferente disso, é melhor observar se de repente está acontecendo algum desses cinco tipos de abuso que eu falei. E por que existe um relacionamento abusivo? Por que as pessoas se permitem, se colocam nessa situação? Quando chega no meu consultório um paciente ou uma paciente falando que eu estou achando que meu relacionamento não está legal, queria olhar, a primeira coisa que eu faço com ele, a primeira pergunta é para que essa pessoa observe o que está mantendo essa pessoa nesse relacionamento, mesmo sendo um relacionamento que faz mal. Essa é a chave, porque aí ela vai identificar as crenças dela. De repente é uma pessoa que acha que eu não consigo ser amada por outro jeito, eu sou mesmo feia, eu não sirvo para nada. Então, essas crenças é que vão mantendo a pessoa ali nesse relacionamento. Por isso que o patológico é dos dois, é do abusador e de quem está sofrendo o abuso. Então, o primeiro passo é reconhecer e a partir de então, né, trabalhar, porque tem como não viver num relacionamento abusivo. Tem, a terapia vai ajudar nesse ponto aí de reconhecimento dessas crenças. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia, Keli. Bom dia. Volto com você, Jorge. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Obrigado.